Minha menina Minha menina Razão do meu viver Não vejo a hora de poder, enfim, estar junto a você Deus foi muito bom pra mim ao te trazer ao mundo Que presente glorioso não dá pra explicar Todas as palavras do mundo não dá pra dizer O quão grande é meu amor por você Tão pequenininha Mas tão forte e capaz Meu mundo coloriu por causa de você Que paz Eu sinto como se não fosse Mas existir o amanhã Te ter aqui comigo hoje é tão bom Minha menina Meu docinho de mel Papai mandou você pra mim Um presente do céu Minha menina Minha menina Razão do meu viver Não vejo a hora de poder, enfim, estar junto a você Agradeço a Deus por ser tão bom pra mim Me deu uma princesa Aruna Sou feliz Sou feliz Te amo, filha Te amo, filha Melhor Até o mundo